O Luquem mandou... Salve, Luquem. Isso arrombado. Salve, família. Como foi pra ela cozinhar pra três pessoas referência na gastronomia e ser julgada por eles? E se o nervosismo foi só no começo ou foi aumentando? Boa. Cara, cozinhar pros três é uma prova, meu, eu não sei, acho que foi uma das... Tem muitas coisas difíceis aí que já passei, mas você vai ser julgado. Quem gosta de ser julgado ou criticado? Tipo, vai saber o que você vai ouvir ali, entendeu? E a sua reação e... E, meu, são os caras que são referências na gastronomia, tipo, aqui e fora. Mundial, tá ligado? Mundial, assim como, tipo, tanto o Alê também, que é um baita de um profissional, tem uma mega história com uma marca incrível e aí os caras vão te julgar ali. Pode vir em qualquer coisa. Eles vão te amar, eles vão te odiar, você vai ser esculachado, você vai se dar muito bem e não sei definir, assim, foi uma das maiores experiências que eu passei na vida que eu nunca imaginei, tipo, é um negócio que eu não botava fé, falando, meu, eu não vou passar nesse negócio. Quando eu vejo, tô lá. Faltou tompeiro. Faltou tompeiro. Aí você já se gostou. Ou você sente e chora, você dá risada, mas foi, meu, foi incrível. Eu participarei de novo. Tava com mais medo de qual ser julgado? De qual julgado? Eu tava com medo do Fogaça. O Fogaça lembra o Jorginho, cara. O Fogaça lembra o meu pai, que era um cara bravão, assim, eu falava, puta, velho. Eu lembro o cabelo do Deus, do Fogaça falando assim, você tá ouvindo aí, só tô ouvindo um negocinho aí no fundo, quer ir embora? Quer ir embora ou vai embora? É, é, é. Eu falei, tá bom, mas o cara é bravão, velho. O cara é doido mesmo, hein? O cara é bravão. É porque, assim, na cozinha, mano, tem que ser muito organizado, tá ligado? É disciplina, cara. Então, é isso, o que ele falou ali, nada mais do que é o que ele aprendeu, o que ele viveu ali, que ele falou, mano. Não, eu sei. Eu entendo. É mó brisa, os caras... É que na cozinha, mas já vi várias entrevistas, até mesmo, acho que o Jacquin até falou isso no... No flow. No flow. É... Na cozinha, tipo, se você tem um pedido, o negócio tem que sair, tipo, em 35 minutos. O cara que tá lá esperando, não vai esperar duas horas. Não. E você não vai virar com a equipe e falar, gente, vamos lá, mas já fazem 35 minutos, o prato vai ficar pronto? Não, cara, você tá, tipo, do outro lado, o outro tá fazendo tal coisa, vai dar um grito, a cozinha é assim, tipo, no curso, nas aulas que eu fiz, era, tipo, pique isso. Você tem o chefe, você tem uma bancada, você se divide em equipe, tem o cara que faz o Maison Place, que é o cara que vai ficar cortando tudo, tem a pessoa que só vai fazer um processo, tem outra que vai fazer a finalização... Como chama a pessoa que corta tudo? A mesa, com os ingredientes, aquilo se chama Maison Place. Você vai montar o Maison Place. Vai deixar tudo certinho, fácil, então você tem uma ordem, então, ah, o que é de entrada tá daqui pra cá, e você começa a fazer. E aquela pessoa tem o processo dela, pra depois outra pessoa continuar, daí tem a pessoa que vai fazer só a finalização, só o empratamento. Então, é um trabalho de equipe, e não adianta ser ser individualista ali, cara. É o montador, né, o cara que vai montar é o... Todo mundo tem um... É o artista plástico da comida ali, ele vai, bota ali o negocinho, o azê, ele que... A montagem conta muito, né? A montagem conta muito. Porra, mas o prato chega feio pra vocês já se desanimado, né? A montagem é um prazer arte. 3, 2, 1, vai! Sabe, sabe, quebrada. Gostaram desse corte? Inscreva-se no canal e deixem um like aí, porque a gente merece.